Como era linda com seu ar namoradeiro Te chamava menina às tranças pretas Colociado, caminhado o dia inteiro Me pregoando em milhas de violeta Colociado, caminhado o dia inteiro Me pregoando em milhas de violeta E as labarigas, tanto nada que passaram Ficavam tristes ao olhar os seus cabelos Quando eu olhava com vergonha dispersada Pouco a pouco todas deixavam crescer Quando eu olhava com vergonha dispersada Pouco a pouco todas deixavam crescer Passaram tempos as meninas do chiado Usavam tranças enfeitadas com violeta Todas gostavam do seu novo pecado E assim nasceu a moda das tranças pretas Todas gostavam do seu novo pecado E assim nasceu a moda das tranças pretas E assim nasceu a moda das tranças E assim nasceu a moda das tranças E assim nasceu a moda das tranças Nas tranças pretas E assim nasceu a moda das tranças 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 Obrigado.